E aí pessoal, Carlos na área e hoje galera eu quero passar pra vocês uma dica bem bacana que muitos de vocês nem sabem que isso existe, mas que é muito importante pra vocês ganharem mais agilidade aqui no jogo, que é sobre zona morta. Muita gente nem sabe o que é isso, eu quero agradecer pra vocês nesse vídeo aqui e passar algumas dicas, beleza? Primeiramente vamos entrar aqui nas configurações, vamos lá, configurações aqui, opções, controles, aí só vem aqui em avançado e aqui a primeira opção vai estar assim, zona morta do controle, vou ler aqui primeiramente o que está escrito ali, depois a gente fala mais um pouquinho, ajusta o quanto é preciso mover o controle para acioná-lo, um valor baixo requer um movimento mais leve, beleza? Se eu não me engano, quando eles implementaram isso aqui, lembrando que essa opção veio no último patch, tá? O padrão era acho que 22%, tá? 22%, se eu não me engano. E por que que eu jogo em 3? Bom, primeiramente, como já está falando ali mesmo na descrição dessa configuração, é o quanto que eu preciso mexer no analógico aqui, ó, pra eu acionar ele. Deixa eu ver se eu vou dar um zoom aqui melhor pra vocês, beleza, aqui ó. Quanto que eu preciso mexer no analógico pra acionar ele, beleza? Eu vou deixar aqui, eu vou deixar no máximo primeiramente, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó, tô mostrando o meu controle aqui pra vocês. Vamos lá, deixei no máximo, certo? 100. Beleza, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. Ah, beleza. Agora é o seguinte, galera, ó, eu vou mirar, ó. Tão vendo que eu tô com a mira ali e aqui na frente tá o controle, né? Agora eu vou mexer aqui o analógico, ó. Deixa assim porque vocês vão ver melhor, ó. Eu tô mexendo aqui, ó, ó, eu já mexi um pouquinho, ó, e a mira nada, ó, ó. Ó, ó, eu já mexi bastante, ó, e a mira nada, vocês tão vendo, ó? Olha lá, ó, 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 a mira nada. Quanto maior a configuração da zona morta, mais eu vou ter que mexer o analógico pro meu, é, personagem começar a mexer a mira. Olha lá, eu tô mexendo bastante aqui e nada. Se eu mexer bastante, então, ó, aí ele vai, ó, eu vou ver até que ponto que ele vai aqui, ó, vamos ver, ó. Ó, tô mexendo pro lado aqui, ó, vocês tão vendo aí, ó. Ó, já, olha o tanto que eu já mexi e o personagem nem começou a mexer a mira, olha lá, ó, ó, olha lá, galera, olha o tanto que eu já mexi. Olha lá, e nada, e nada, e nada, e nada, olha aqui, olha isso, galera, olha o tanto que eu já mexi e nada, olha lá, olha lá. Eu tenho que praticamente virar todo o analógico, galera, todo, pra ele começar a mexer. Tem que deixar nessa posição aqui, ó, pra ele começar a mexer a mira. E por que que isso é complicado? Geralmente quando você tá jogando, você quer ter uma precisão maior, você quer mexer um pouquinho o analógico aqui e já ganhar agilidade. Se você precisar mexer tudo isso aqui pra ele começar a movimentar, você perde muito tempo, porque olha isso, velho, olha isso aqui, olha isso aqui, eu tô mexendo em nada, olha lá, ó, tô mexendo em nada, beleza? Agora vamos voltar aqui para o padrão, que se não me engano era 22%. Se eu tiver errado, me corrija, galera, faz tempo que eu já mudei isso daqui, logo quando veio essa opção. Vamos voltar aqui para 22%. Vamos lá, que era o padrão. 22%, beleza. Aqui, galera, eu já não preciso mexer tanto. Aqui, ó, olha lá pra vocês verem, ó, 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 tá vendo lá, ó? Eu não preciso mexer tanto, ó, vou mexer devagarinho aqui pra vocês verem, ó. Olha lá, ó, por enquanto nada, ó lá, ó, se eu mexer um pouquinho mais de leve ele já funciona, tá vendo lá, ó, ó. Esse aqui era o padrão, galera, olha lá, tá vendo, ó? Ó, se eu mexer isso aqui, nada, nada lá, ó, eu tenho que mexer bem mais de leve pra ele movimentar, diferente daquele que eu tinha que virar quase tudo, assim, ó, pra ele começar a me movimentar. No padrão, não, eu mexo menos e ele já movimenta o personagem. Aí, galera, o que que eu faço? Eu jogo aqui em 3%. E, Carlos, 3% é muito pouco, você não acha que 3% é muito pouco? Bom, galera, tudo em questão de costume. Eu vou voltar aqui pra 3. Ahn, olha lá, 3, você tem que ter uma mão bem leve, mas muito leve pra você mexer no controle, olha lá, ó, qualquer mexidinha aqui, ó, ó, já mexe, ó, qualquer mexidinha, véi, qualquer mexidinha aqui, ó, olha lá, ó, qualquer mexidinha, olha lá, ó, ó, vendo, ó, essa mexidinha de leve aqui, ó, ó, já movimenta o personagem, ó, ó, só esse aqui, ó, 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 vocês quase nem conseguem perceber o quanto que eu tô mexendo, mexendo aqui, ó, no analógico, mas tá mexendo o personagem, ó, pra você ver, ó, que ele tá indo pra esquerda, ó, ó, tá vendo, ó, ó, por que que eu não deixo em 0, galera? Porque, às vezes, você tá jogando e você vira pra cá o analógico, assim, ó, e quando tá em 0, ele fica, tipo, ridiculamente sensível, tá ligado? E, às vezes, o controle, ele vai virando sozinho, assim, ó, porque se tiver muito, muito, muito pouco mesmo pra esquerda ou pra direita, ele vai mexer a mira sozinho, tá ligado? E eu deixo em 3%, isso não acontece e só vai funcionar mesmo se eu dar uma mexidinha, olha lá, ó, se eu der uma mexidinha, ele funciona, ele não vai ficar com essa bugada de mexer sozinho, tá ligado? Aí você fala, nossa, cara, seu controle tá quebrado, não, cara, esse controle aqui eu tenho com ele um mês, né, eu tenho PS4 pouco tempo, nem sei lá se é um mês, dois meses, pouco tempo, não deu tempo de quebrar o controle, não, é, porque fica muito sensível mesmo, tá ligado? Então, qualquer movimentinha aqui, qualquer coisinha aqui, ficou um pouquinho pra lá, ele já vai mexer sozinho. Aqui com 3%, você vai mexer mesmo quando eu der o estoquezinho, olha lá, pra você ver, ó, ó, eu deixei a mira aqui no foguinho, olha lá, pra gente ter uma ideia, ó, mexer um pouquinho só aqui, ó, olha lá, já tá mexendo, ó, já tá mexendo, olha lá, já tá mexendo, ó, tá vendo, ó, 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 bem de levinho ele já mexe. Beleza, galera? Então, esse é o esquema da zona morta. Quanto maior a zona morta, mais você vai ter que mexer o analógico pra ele começar a movimentar a mira, o que eu não recomendo. Se você não tem muito costume, vai diminuindo aos poucos aí, o padrão, como eu falei, acho que era 22%, depois você vai voltando, coloca 15%, coloca 10%, vai descendo aos pouquinhos pra vocês se acostumando. Eu mudei logo de cara, porque pra mim essa opção aqui era muito boa, devia ter isso há muito tempo já, né, mas enfim, implementar agora é uma opção excelente, eu recomendo a todos vocês alterarem aí, beleza? Bom, galera, se esse vídeo ajudou, se você entendeu um pouco mais sobre a zona morta, se tinha alguma dúvida aí, se tem mais alguma dúvida, né, deixa aqui nos campos de comentários, se gostou desse vídeo, deixa o seu like pra ajudar na divulgação também, se você não é inscrito no canal, o que você tá esperando, cara? Se inscreva aí pra receber todos os novos vídeos em primeira mão e se você já foi inscrito recorrente, marca o sininho, que sempre que sair um novo vídeo, você vai receber notificação aí no seu celular, ou no seu tablet, ou não sei lá onde, beleza? É isso aí, galera, agradeço todo mundo que acompanhou esse vídeo e vejo vocês em um próximo, valeu galera, fui, tamo junto!